Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje vou falar do Banco Neon, que está prometendo liberar a função crédito para vários clientes através dessa iniciativa, tá bom? Então, se você tem conta no Banco Neon, ou até mesmo o cartão na função débito, e quer estar nos próximos meses conseguindo a função crédito no cartão, fique comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar o e-mail que o Banco Neon está enviando para alguns clientes, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir aquele like nesse vídeo, se o assunto te interessar, e também a sua inscrição. Lembrando que para fazer isso, você não paga nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer novidades em primeira mão para você. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então, se você tiver interesse, logo após esse vídeo, vá na descrição e abra uma nova conta totalmente gratuita. Vou deixar também o meu e-mail para solicitação do convite para o cartão Trig, que está com ótima taxa de aprovação, e voltou novamente a liberar aumento de limite para vários clientes. E sem mais enrolação, vem comigo conferir o e-mail enviado para alguns clientes do Neon, tá bom? Bom pessoal, aqui no e-mail diz o seguinte, quer ter mais chances de descolar um cartão de crédito? Aí aqui tem essa imagem, tá galera? Temos fofocas, seu cartão de crédito pode ser real. Aí tem a opção, eu quero. Aqui mais abaixo, está querendo saber da novidade para você, que usa bastante sua conta Neon, Francisco? Então vem. E aqui está pessoal, para nos próximos meses você estar conseguindo o cartão de crédito do Banco Neon. Então, ele diz aqui o seguinte, faça a portabilidade de salário para a sua conta Neon e fique mais perto de conquistar um cartão de crédito, tá? Então aqui é um dos passos que ele está dando para quem quer conseguir o cartão de crédito Neon. Segundo ele, fazendo a portabilidade de salário, fica muito mais fácil conseguir ou o cartão de crédito, ou até mesmo a função crédito no cartão, se você já tem disponível a função débito. Aqui é zero segredos, sem letrinhas miúda e nem nada. Fez portabilidade, chances aumentadas. Simples assim. Vem aprender como trazer seu salário para Neon. Olha aí galera. Aqui o primeiro passo, abra o aplicativo, vá para trazer dinheiro, e depois em portabilidade de salário. O segundo passo, digite o CNPJ e a razão social, ou o nome da empresa. E o terceiro passo, em seguida informe o banco que está recebendo seu salário. E aqui no quarto e último passo, informe sua senha, da sua conta Neon, e pronto, é só aguardar. Bora fechar essa com a gente? Tô dentro. E aqui pessoal, uma informação bem bacana que eles deixaram aqui, é para quem não trabalha de carteira assinada, entendeu? Ele fala o seguinte, não trabalha de carteira assinada? Não tem problemas. Traga seus recebimentos de forma manual, para Neon, e aumente suas chances, de ter um cartão de crédito aprovado. Então basicamente isso, se você não trabalha de carteira assinada, a famosa CLT, você pode estar trazendo suas movimentações, para o banco Neon, como recebimentos via Pix, transferências, e até mesmo galera, você pode estar pagando seus boletos de consumo, para ajudar a montar seu histórico com a instituição, tá bom? E em seguida é só aguardar nos próximos meses, para ver aí, se de fato vai ser liberado, algum aumento de limite. E antes de finalizar esse vídeo, quero saber se vocês que tem conta no Banco Neon, e movimentaram por mais de 90 dias essa conta, receberam algum limite no cartão de crédito, ou até mesmo, algum aumento de limite, se você já tinha crédito disponível no cartão. Me contem aqui abaixo, tá bom? Lembrando que seu comentário, é muito importante para a nossa comunidade. E me conta também aqui abaixo, se você recebeu esse e-mail do Banco Neon. Bom pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal, e aproveita também para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade. exclusividade. Um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho